E aí pessoal do Thundertag, aqui quem fala esse meio novamente. Hoje a gente vai aprender a como modificar o tema do Gnome 40 para o tema do MacOS. Não vai ser uma edição completa do sistema, porém vai ter modificações significativas para você sair um pouco desse design padrão aqui do sistema, né? E o que a gente precisa fazer? A primeira coisa que a gente precisa fazer é ver se o seu Ubuntu, ou se o sistema para assinar, ou seja qual foi, se ele está usando o Wayland ou o X11 como a parte gráfica, né? Para isso a gente vai aqui em configurações, a gente desce um pouquinho, vai em sobre. Aí aqui embaixo ele diz qual tipo de sistema de janela ele está usando, no caso sistema de janelas. Aqui está com o Wayland. Para uma modificação que a gente vai fazer no futuro, ela não funciona no Wayland, então a gente precisa trocar para o X11. Para fazer isso é bem simples, é só vir aqui e encerrar a sessão. Depois de encerrar a sessão a gente clica no nome e vai na engrenagem aqui embaixo e seleciona com o Shorg. O Shorg tem a compatibilidade com a ferramenta que a gente vai colocar mais para frente. Pronto, o próximo passo agora, a gente precisa instalar duas extensões. A primeira extensão que a gente vai instalar vai estar lá na Gnome Software e pesquisar por extensões. Essa daqui vai gerenciar as futuras extensões que a gente vai precisar colocar na nossa modificação. Vou colocar aqui minha senha. Pronto, e a segunda extensão que a gente vai precisar instalar é o ajuste do Gnome, que em inglês está como o Gnome Tweaks. Aqui a gente já tem as duas extensões necessárias e o próximo passo vai ser acessar as extensões do Gnome, o site Gnome Extensions. Bom, dentro do Gnome Extensions aberto, você vai precisar instalar a extensão para o navegador do Firefox. Essa extensão só funciona no Firefox. E após instalar a extensão, basta a gente reiniciar a página. Após instalar a extensão, a gente vai precisar instalar a extensão do UserThemes, temas personalizados do Shell. Então é só apertar aqui e colocar Instalar. E em seguida a gente vai nas extensões. E com as extensões abertas, a gente verifica se está habilitado. Então as extensões já estão funcionando. Pronto, a gente vai abrir agora novamente o Firefox e vai entrar no site Gnome Look. Dentro do Gnome Look, a gente vai para a parte inferior e vai encontrar aqui o Whitesource GTK Team. Esse aqui é o tema mais completo para o tema do Mac, para o Gnome. E ele já está com suporte ao Gnome 40. Então a gente vai aqui em Files. Dentro de Files, a gente escolhe o que achar mais necessário. O que você gostar mais. Tem a versão Light, Dark e tem a versão Solid, que é que eu recomendo baixar. Porque a versão com a transparência dá uns bugs. Então eu vou baixar a versão Dark aqui. E também vou baixar a versão Light. Pronto, após efetar o download, a gente vai aqui na pasta Downloads e vai extrair esses dois pacotes. Após extrair os dois pacotes, a gente vai copiar eles. Vai na pasta Pessoal e cria uma nova pasta chamada .teams. A pasta com um ponto quer dizer que elas são ocultas. Então a gente vai criar, ela vai sumir aqui. A gente vai nos três pontinhos e coloca para mostrar os arquivos ocultos. Depois de mostrar os arquivos ocultos, a gente entra na pasta Teams e cola os temas que a gente acabou de baixar. Depois disso, a gente precisa ir no Ajustes. E dentro de Ajustes, a gente já pode alterar o tema. No caso, a gente vai em Aparência, Aplicativos e escolhe o White Soul Dark Solid. Pronto, ele já mudou uma parte já do sistema. E aqui em Shell, a gente altera para o Dark Solid também. Se você quiser, você pode colocar o tema branco também. Tema clara. Fica ao seu critério. Após alterar os temas, você já pode verificar como isso está ficando. Já está ficando com uma cara legal. Em seguida, a gente vai instalar agora os ícones. A gente vai fechar aqui o Ajustes. Voltando aqui para a pasta de White Soul, a gente vai clicar aqui em Icons. E aqui em Files. Dentro de Files, tem essa opção que ele baixa todas as opções de ícones. Então a gente vai clicar aqui em Baixar. Vai novamente na pasta de Downloads. E vou extrair. Espera um pedaço, que demora um pouquinho. Pronto, aqui já extraiu. Eu copio os ícones. Vou de novo na pasta pessoal. E aqui eu vou criar uma nova pasta chamada .icons. Dentro da pasta .icons, a gente vai e cola os ícones. Na pasta de copiar, você entra na pasta. Vê que tem duas pastas aqui dentro. Seleciona. Recorta elas. E volta para a pasta aqui, raiz de icon. E pode apagar essa pasta, certo? Porque se tiver dentro daquela outra pasta, não vai funcionar. Então a gente pode fechar. A gente vai em Ajustes novamente. Em Aparência. E aqui em Icones, a gente já pode trocar para o White Soul Dark. Clicando aqui na prévia, a gente já tem todos os ícones modificados para o do Mac. Depois disso, a gente pode voltar aqui para Aparências e em Janelas. E em Janelas, a gente pode centralizar as janelas quando ela for aberta. E na parte de Barras de Títulos, a gente pode colocar, maximizar e minimizar aqui em cima. Agora a gente vai instalar, instalar no caso, a gente vai baixar o Wallpaper Oficial. A gente vai voltar aqui para o White Soul novamente. E aqui a gente tem o Wallpaper Oficial. A gente vai clicar aqui em Files e fazer o download. Para fazer o download, a gente vai na parte de Downloads novamente. E extrair o arquivo. Aqui a gente vai recortar e vai passar para Imagens, colar. E dentro de Contents, a gente vai em Imagens e coloca ele como papel de parede. E aqui está quase ficando pronto. Está ficando bem bacana. Para melhorar aqui, a gente vai instalar uma outra extensão. E na pesquisa de extensões, a gente vai colocar Blur. A gente vai baixar o Blur My Shell. O Blur My Shell, ele dá um aspecto melhor aqui em cima. Mais parecido com o do Mac. Bom, agora o Gnome 40, o Docker dele, fica escondido aqui. Quando você aperta no menu superior, esquerdo. Para a gente colocar aqui na área de trabalho, a gente vai ter que instalar um outro programa. Eu vou acessar aqui o terminal. Do terminal, eu vou digitar. Sudo, Zyper. Instal, Plunk. A gente vai precisar instalar o programa chamado Plunk, que é um dock aparte. Pronto, aqui o Plunk já instalou. A gente vai agora abrir o ajuste novamente. E dentro de ajuste, a gente vai em aplicativos de inicialização e colocar o Plunk como inicialização do sistema. E após colocar o Plunk como inicialização do sistema, a gente pode inicializar ele. Pronto, aqui o Plunk foi aberto, né? Ele tá bem feinho. Vou remover aqui alguns aplicativos. E para adicionar aplicativos nele, você pode abrir os anteriores, né? E colocar em manter no dock. Pronto, adicionei novos ícones aqui ao dock. Mas agora a gente precisa modificar esse tema, né? A gente vai abrir o Firefox novamente. Dentro do Firefox, a gente vai pesquisar por Plunk Teams. A gente vai clicar aqui no primeiro link, que é do Gnome Look. Pronto, com o Gnome Look aberto, a gente procura por MCOs BS for Plunk. Esses são os temas oficiais do Plunk. Oficiais, os mais próximos. E aqui a gente vai em File e baixa o tema que você achar mais legal pra você. No caso, eu vou pegar o Team Pack, que ele vai pegar todos os temas. Vou fazer o Download. E depois de fazer o Download, a gente vai aqui em Arquivos, Downloads. Eu vou abrir aqui com o gerenciador do pacote pra descompactar. Eu vou aqui na pasta Pessoal, Local, Share. Aqui vem Plank, Teams. E aqui a gente vai colocar todos os temas que eu baixei. Pronto, aqui estão todos os Teams. E agora, pra visualizar, basta segurar Ctrl, botão direito do mouse, Preferências. E aqui escolher o tema desejado. No caso, eu vou colocar o branco, que fica mais legal. E aqui pronto. Caso você queira um Zoom, você pode clicar em Ctrl, Preferências novamente. Habilitar o Zoom aqui. Fica mais bacana. Também o tamanho, se quiser maior aqui. Os outros temas são bem bacanas também. O preto é bem legal. E aqui fica... O resultado final. A dock ainda continua aqui. Você pode... Remover, já que você não vai mais usar. Daqui. Deixa só os aplicativos, né. E esse é o resultado final. E esse é o resultado final.